O Centro de Saúde em Viqueque resistiu 162 pacientes infetados com o bacilo da tuberculose. A informação foi dada pelo chefe de departamento do laboratório do Centro de Saúde de Viqueque, Francisco de Carvalho. Francisco de Carvalho disse que o posto hospitalar resistiu mais de 100 pessoas infetadas pela tuberculose. Atualmente, os doentes estão a receber tratamentos do programa TB durante seis meses. A equipa do Centro de Saúde continua a efetuar testes diagnósticos aos habitantes no local, de modo a detectar a doença. Paralelamente, o Centro de Saúde já tem uma máquina de rexiz para diagnosticar a infeção. Palino Pinto, RTTL